Aí rapaziada, pra quem fica perguntando do Júnior aí, ó, quem tá gravando, ó, aí ó, só vive aí no fliperama agora, e tomando o cacete, e tomando o cacete, Jão, perdendo a ficha dos molequinhos aí, ó, até parece, vai, vai, a gente quebra na madeira, Jão, vai, a gente quebra na madeira, né Jãozinho, fala que ele tá preguiçoso pra ficar jogando ficha, você joga? Não, uma vez ou outra, né, o dia todo, não, eu já vi você jogando também, já vi você jogando já, vem não, Jão, a copa já tá aí já, mamãe, como que eu vou enfeitar a rua desse jeito aqui, ó, ó, tá vendo a descaída aqui, ó, esquerdinha, direitinha, como que não vai desenhar o bagulho, me fala, aqui ó, é, não, mas ó, ó, vamos supor, a gente vai desenhar a bandeira do Brasil aqui, aí vai, passa, esse aqui vai ficar mó feio, Jão, Ah, 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 vai fazer só daqui até aí, pequenininho Na outra, você fez um mal pequeno Rapaziada, a gente, na outra copa, a gente já ficou na rua, certo? Porém, mano, tá essas... Hã? Quatro anos atrás, a copa é de quatro em quatro anos, se nós estamos, se nós estamos em 2022... Eu sei, meu professor já me ensinou isso Então, poxa, ficou bravo Então, qual que foi a última copa, último ano? Fala aí 2018 19, 20, 21, 22 Olha, parabéns, tá aprendendo um bagunzinho na escola É verdade que o mascote parece o gordinho Ele nem sabe o que é o mascote da copa, Jão É, Jão Sabe, não? É o fantasma Rapaziada, é o seguinte Tô com o meu mano Miguel aqui Primeira vez no canal aqui Dá um salve, meu mano Foi desafiado pelo mano Joãozinho Safado você Pilantra Quer pegar os meninos que não sabem pirar piva Vai pro relo Os moleque... Não, eu sei mais ou menos Eu só não sei colocar no outro Se você tomar relo pra ele, mano Você vai ser zoado demais Oi Traz essa viola aí Eu falo que a Luciana me dirige mais que você Ah, não Ela dirige mais que o Júnior O Júnior não... Pai deu zerinho no dinâmico Mentira, dá pra eu O Júnior tava no medo do caramba Fica assim, ó Bem pertinho do volante Bem pertinho Já amarra aí, meu mano Então, aqui, ó Oi, Júnior Você viu, Jão Meu pai é piloto Eu vi o vídeo Vou precisar da ajuda de você, ó Pra guiar os moleques ali Fala o quê? Pra subir os pibos aí, hein? É, o do Miguel Ele vai querer colocar da onde, Jãozinho? É o sermão do Rafa, né? Então, rapaziada, ó Eles vão estar arrumando os peixinhos Jãozinho vai empinar aquecido aqui Certo? Miguel vai subir aquele ali Entendeu? É por causa das vacas magras Só um técnico te lendo a pacada Entendeu? Mas vamos ver quem vai cortar Já vai comentando aí Certo, rapaziada? Tá começando mais um vídeo muito bravo Aqui no meu canal Se você é novo e tá chegando agora Já sabe, não esquece de deixar o like aqui Pra dar aquela moral Ativa as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo também Certo? E também, rapaziada Pedi pra vocês me seguirem lá no Instagram Que é Pesocan Day Line Que tem bastante conteúdo top Do meu dia Tinha pra vocês Entendeu? É, final do ano aí Vamos tentar gravar bastante vídeo Pegar as férias aí Gravar bastante relo pra vocês Ó Olha como é que tá o tempo aqui O céuzinho tá daquele jeito Que a gente gosta de gravar Entendeu? Tempo tá favorável Já comenta na quebrada Como é que tá na quebrada de vocês de pipa aí, mano Aqui tá muito fraco, rapaziada Não tem nada de pipa aqui Só se não fosse a gente aqui Não ia ter pipa, certo? Então, vamos tentar fazer Vai lotar do que, fi? Se não for a gente não tem pipa Vamos Rapaziada, vamos ver Pra gente conseguir fazer essa temporada o ano todo, né, mano? Sem ser nas férias Nas férias Todo ano é época pra soltar a pipa, entendeu, rapaziada? Então, vamos embora Ó o meu pé, ó o meu pé, João Vai lá, dá um grauzinho, então Dá um grauzinho Não sabe, não sabe Vai ter que aprender Orelha de burro Cabeça de entre Já sabia essa daí, já? Aí, ó, aí, ó Ó a bagaceira aí, ó Vai? Não, tô vendo aqui Vai? Então vai Então vai Então vai Então vai Ixi, Maria Nem saiu do chão Nem saiu do chão, meu mano Tá fraquinho Esses braços Precisa de feijão, hein? Então é isso, rapaziada Ó O moleque vai estar subindo os peixões Vai acompanhando o vídeo E já comenta Quem que você acha que vai cortar Miguel aqui Ou meu mano Joãozinho Você vai querer colocar da onde? Daqui de cima Daqui de cima? Joãozinho Joãozinho O Miguel vai querer colocar daqui de cima E você? Não, eu posso Eu vou dar lá de baixo Pode pá Quem que você acha que corta, Luquinha? Aqui tem a bala Não Quem que você acha que corta, Luquinha? João Joãozinho Vambora, Miguel Eu vou torcer pra você Pode pá? Pode pá Vamos aí, vamos aí, então Bora Aqui, ó Já sobe aí, já Ajuda o outro ali Vamos ajudar o Miguel Pega a caetilha dele É Sabe não? Vixi, tá dançado O Pablo ajuda, então Aqui, a linha aqui, ó Caetilha Ai, rapaziada, ó O Pablo vai subir aqui O Pablo não, né? Quem tá no toque é o Rogério Ai, Rorô Quem acha que corta, Rorô? Miguel, por causa que o meu irmão tá torcendo pra mim Vambora, então Miguel, ó Tô me torcendo pra você, meu irmão Pra você cortar o Joãozinho Pode pá Pra nós zoar ele Ai, rapaziada, ó Corriu Vocês tão querendo zoar o Joãozinho? Sem mão É, porque o Joãozinho O Joãozinho não tosse pro Rogério Entendeu? Ó lá, ó Já subiu já O Júnior subiu pro Rogério O Joãozinho ali Entendeu, rapaziada? E vamos ver quem que vai cortar quem, família Já pode soltar na mão dele já, Rorô Eita, miséria Vai, Joãozinho Descarrega mais um pouquinho Descarrega mais um pouquinho Não, não, não Descarrega não Ele é pilantra Ele é pilantra Saúde Vai, Joãozinho Vai, Joãozinho Calçado, rapaziada Fez empinar Porque o vento tá forte Ele não manja muito Olha lá onde roscou lá, ó Já era, rapaziada Puxa, Rogério Puxa, Rogério Ai, Joãozinho Ai, Joãozinho Ai, Jojo Caramba, Miguel Olha lá, rapaziada Aí não dá não, mano Pô, Miguel Rapaziada, ó O Miguel toma aquele relo Entendeu? O Joãozinho tá aqui Joãozinho Aê, Joãozinho Você é safado, João Você só quer tirar relo com os pequenininhos Você não pega o Ordeirinho na curva Você não pega o Guiguinho na curva ali, ó Você não pega o Pabllo Hã? O Luquinhas Hã? O Luquinhas não querendo Aí, ó Aí não dá não Enrola aí, meu mano, Matheus Enrola aí, enrola aí Enrola aí, enrola Parou vocês aí, hein Parou aí, hein Olha lá, rapaziada Enroscou Dá uns estanques, João Aquele ali foi o outro que enroscou Quem? Ô, Pabllo Dá pra tirar, não? Pode tirar? Não, mas tenta tirar Dá uns estanques Aí, ó Sai, ó Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Miguel tomou relo pro Joãozinho, mano Engraçado demais Não esquece de ativar as notificações Passa lá no meu Instagram Pesocandeline Tem bastante conteúdo pra vocês O meu dia a dia aí Certo, rapaziada? Também, ó Pedir pra vocês compartilharem o canal Pra todos os seus amigos Entendeu? Que a gente tá rumo ao milhão Falta muito pouco Ativa as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Certo, rapaziada? E é isso, família Até o próximo vídeo Um forte abraço pra todos vocês aí E faz, viu? Tchau! Tchau!